QQ Karaokê Virtual Conexion Nacional Oi pessoal, sou a Anete Alves de Fortaleza, Ceará E fui convidada pelo Karaokê da Mar, Balbino, Ceará Para participar do QQ Karaokê Virtual Conexion Nacional Nesta quinta-feira, às 21 horas Aguardo vocês lá! Every step you take, I'll be watching you Every single day, any more do you say Every game you play, every night you stay I'll be watching you Oh, can't you see, you belong to me How I pull always, with every step you take Every move you make, and every vow you break Every smile you fake, everything you say I'll be watching you Woo! Since you won't, I'll be lost to it, no, we pray I'm feeling high, and you only see your face I look around, but it's you, I can't be great I drink the boat, and I look for you, embrace Keep crying, baby, baby, please É o Karaokê da Mar, Ananete, Xerri, Fortaleza, Ceará Ooh, 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 ooh Ooh, 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 ooh Ooh, 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 ooh Oh, can't you see, you belong to me O que eu vou fazer com cada passo que eu vou tomar Cada movimento que eu vou fazer E cada vez que eu vou cortar Cada sorriso que eu vou fazer Cada vez que eu vou fazer Eu vou assistir você Cada movimento que eu vou fazer Cada vez que eu vou fazer I will watch you Get it, get it, cara, ok E atual Conexion Nacional